Olha, se o seu marido é daqueles que acha que coisa de mulher é TPM, celulite, fofoca e salão de beleza, ele está redondamente enganado. Mulher gosta mesmo de shopping. Levanta daí, vem pro shopping, mulher. De 12 a 25 de setembro, as mulheres têm seu lugar garantido aqui, no Shopping Center Recife. São 14 dias de atrações para mulheres de todas as idades. Shopping Mulher, seu lugar é aqui. Cantar eu! Amém.